Mure, tuptôs, ai Nilevaiibe, tuptôs-me Mas oi, no mundo Mas oi, pois tule tem muita coisa Por isso, te tupentarquia Mas eu não me perdoe Eu estou ali aqui No mundo Mas eu não me perdoe Eu não me perdoe Mas o mundo É aqui Pela se vai Eu te perdoe Eu te perdoe Deus te chale. Deus te chale. Eu sou a mulher e любимa. Eu tenho que fazer isso. Eu quero dizer que eu estou testando um gelado. Tudo bem, eu quero dizer que eu estou cometo! Eu tenho certeza de que eu sou eu estar aqui. A gente tem que ter que ver com você! A minha amiga minha mãe mesmo, a minha irmã. Tudo o que eu vou mostrar, como eu vou vir aqui, não vou me dar. Eu vou te dar a sua boca. Você vai vir aqui mais eu vou te dar uma coisa que você vai vir aqui. Você não vai te dar a minha vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para você.